Olá, muito boa tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Ter Estilo. Como para muitos brasileiros, o ano só começa de verdade depois do carnaval. Nada melhor do que começar com ótimas energias. Não é mesmo, Rafa? Muito boa tarde. Boa tarde, Ná. Boa tarde a todos os telespectadores do Ter Estilo. E é isso mesmo. Hoje, já que o carnaval já passou, o ano começou de verdade, né? Então, a gente vai falar aqui de energia para começar o ano novo, né? Começar com tudo. Tudo, porque as boas energias, ó, movem o universo. Não tenho dúvida disso. Com certeza. E para isso, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Ju Aracaki. Tudo bom, Ju? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Ter Estilo, que é uma grande astróloga. Exatamente. Que a gente aí vai ficar sabendo um pouco mais do que esse ano reserva para a gente. A gente também teve as nossas internautas que estão bem ativas na nossa rede social. Escolhemos quatro. E a Ju vai falar um pouquinho das perguntas dela, das previsões. Ju, me conta um pouco, como você se apaixonou pela astrologia? Se apresenta. Então, eu comecei a estudar astrologia criança ainda. Eu me apaixonei porque um namorado de uma irmã gostava muito, daí ele foi passando algumas coisas para mim. E eu fui desenvolvendo isso. Daí, é lógico, a gente sempre começa por outros lados místicos. Tem a espiritualidade, já que move, leva a gente para um lado. A maioria dos astrólogos são espiritualistas. Nem todos, tem astrólogos céticos até, mas são espiritualistas. Mas eu quis andar por esse lado. A astrologia é o estudo da fotografia do céu no momento do nascimento ou no momento do início do evento. De determinada situação, de acordo com o horário, data e local. Não é só do nascimento da pessoa. Às vezes, um evento, uma determinada situação se inicia de acordo com o posicionamento dos astros. A astrologia, então, não é uma evidência. A astrologia é um estudo. É um estudo. É, inclusive, eu ia perguntar justamente isso. Para você ser astróloga, eu tenho essa dúvida. Você precisa ter algum dom ou é mais estudo mesmo? Não. A astrologia não mistura nem energia, nem espiritualidade, nem o momento da pessoa. Então, o estudo do mapa astral, independe do seu momento pessoal. Independe. Você tem que saber cálculo matemático, geografia, história e astronomia para você poder entender da astrologia. Dali por diante, a partir desse estudo, que é mais um estudo científico, aí você entra no estudo astrológico. Lógico, é óbvio, porque você tem que ter a sensibilidade para avaliar qual é a situação que a pessoa vive. Para você poder analisar o mapa natal dela. Por exemplo, o açougueiro, a profissão de açougueiro, tem a mesma configuração no mapa natal do neurocirurgião. Então, é na entrevista pessoal que você faz com a pessoa que você vai saber qual é a profissão dela. Se ela é neurocirurgiã, que trabalha com cortes precisos, ou se é um açougueiro. Então, as duas profissões são regidas por Marte. A astrologia, então, é uma ciência que nos ajuda a ler as estrelas? Sim. É uma ciência que ajuda a ler o posicionamento das estrelas. Muitos sábios, filósofos, matemáticos se influenciaram pela astrologia. Até Galileu Galilei, que se manifestou contrário à astrologia por muitas e muitas vezes, era astrólogo e viveu da astrologia por muito tempo. E pelo que você falou, é super importante, como cada caso é um caso, é super importante a pessoa saber qual o caso específico dela, né? No caso, o mapa astral, essas... a gente vê muitas coisas de signo e tal, mas é mais geral, assim, né? É... varia muito de pessoa pra pessoa. O signo, o horóscopo, ele também tem a sua característica, porque o posicionamento do céu, de acordo com o do céu, influenciando o sol de cada pessoa, dá determinadas características, só que ele é bem generalizado. Então, o mapa natal vai te dar as coordenadas exatas do seu momento, das suas características pessoais. É bem especializado pra você. Porque assim, existe tantas pessoas do mesmo signo, como que eu consigo ter uma previsão precisa? Porque tem muita gente de touro, muita gente de aquário. Por exemplo, é... agora, no momento, por exemplo, é... câncer. Ano passado, Júpiter passou por câncer. Então, houve uma elevação em determinado momento, houve uma determinada elevação de status social. De alguma forma, os cancerianos, como é a Rafa, tiveram uma certa... uma certa posição. Fez trígono também com o touro. Então, o touro também teve muitas situações favoráveis. Então, isso aí é meio generalizado, algumas coisas. Só que, essas situações favoráveis vão ser pessoais pra cada um. Se o seu sol, por exemplo, estiver na casa 1, é você com você mesma. Você teve uma autovalorização. Agora, se o seu sol estiver, por exemplo, na casa 7, na casa do relacionamento, você vai ter um relacionamento que vai se levar, pode mudar, você pode se casar. Bom, então, com certeza, o meu estava na casa 1. Eu acho que a gente tem muita coisa pra saber de astrologia, das previsões, tem a horófita das leitoras, mas antes, todo mundo sabe que a gente foi e fez uma entrevista exclusiva com a Juliana Paes, que ela lançou uma coleção de esmalte belíssima. Vamos conferir? Nós estamos aqui no restaurante Praça São Lourenço, pro lançamento da coleção de esmalte da Juliana Paes. A gente já viu alguns, está incrível, e ela vai contar tudo pra gente. Vamos ver o que ela falou sobre esse lançamento? Vamos lá, Rafa? Vamos. E aí ele falou assim, Juliana, a gente não vai entrar pra ser mais um, porque o nosso produto é diferenciado, é diferente. Aí eu falei, um negócio de produto diferenciado, manda os esmaltes aí que eu quero ver. Ele me mandou uma caixa de esmaltes. E aí eu demorei, enrolei ele um pouco. Aí eu falei, espalhei os esmaltes pra todas as minhas amigas. Dei pra uma, dei pra outra. Deixei um pouquinho no salão da Barra, deixei um pouquinho no salão de Niterói, deixei um pouquinho no salão de Volta Redonda, de Angra. Eu falei, meninas, olha, a gente está numa missão, que é o seguinte, eu preciso saber se esses esmaltes aqui realmente... Eu quero que vocês me digam se realmente é diferente, se vocês vão sentir alguma diferença na qualidade. E aí eu tive um feedback que me surpreendeu muito. Então, assim, realmente, são realmente cores muito exclusivas, cores que foram pensadas pra minha linha. Então eu estou feliz e orgulhosa de poder apresentá-las. A gente está só começando com essas 30 cores, mas vem cores bem lindas também em continuação. A gente começa com essas, mas eu estou orgulhosa. É mais um filhotinho assim que eu tenho certeza que as pessoas vão sentir a diferença. Eu faço a unha toda semana. E, sinceramente, é algo pra mim que é um ritual exatamente de me sentir limpa. Eu realmente sinto falta, assim, de ter... Eu tenho bastante pelinha, né, de ter a unha cutilada. Eu não sei como as gringas conseguem não tirar cutícula, gente. Eu queria aprender esse truque, porque realmente eu preciso. Principalmente o pé. O pé também, né, o pé você fica leve. Eu tenho exatamente essa sensação. Eu gosto muito das cores. Eu gosto de vermelho, eu gosto de preto, eu gosto dos terra, eu gosto dos nudes. A gama de vermelhos toda eu adoro. Eu gosto dos rosados, do mauve. A minha dificuldade é só verdes, essas coisas. Então o que a gente fez? Mas tem gente que adora. Então eu procurei escolher, dentro dessa brincadeira, os tons de azul, de verde, esses que são um pouco mais difíceis, que eu acho lindo. Então, assim, os que tem aqui são realmente os tons que eu acho bacana. Quando você vai compondo, que a cor do esmalte influencia pra você? Totalmente. Totalmente. Eu já cheguei a trocar de roupa, porque achei que o esmalte não tava funcionando com a roupa. Mas acontece o contrário também. Acontece de eu botar uma roupa e falar assim, ah, não, vou ter que trocar de esmalte. E eu pinto a minha unha rapidinho, cara. Eu já desenvolvi uma técnica que ótima. Você mesma? Eu mesma, lógico. Assim, do pé é mais complicado. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa mais combinar o esmalte do pé com a mão. A gente tá com essa liberdade aí. Então, a mão vai rapidinho. Agora você tem sua própria linha, suas cores. Ju, o nome do nosso programa é Ter Estilo. Pra você, o que é Ter Estilo? Ter Estilo? Caramba! Eu acho que ter estilo é se sentir confortável na própria pele. É segurar a onda mesmo. É colocar uma roupa e não ficar, ah, e será? Eu acho que ter estilo é se sentir confortável com as nossas próprias escolhas. E quando você vai compor um personagem, é importante também a cor do esmalte? Claro que é. É super importante. Eu acho que a cor do esmalte fala muito sobre a personalidade, né? Eu vejo pessoas, às vezes, assim, usando... Pessoas que eu acho que são super sérias. De repente eu vejo ela com um amarelo na mão. Eu já falo, opa, de repente não é tão... tem humor aí. Eu acho que sempre fala alguma coisa. Muito obrigada e parabéns pela coleção. Tá incrível. Bom, nós já conferimos as novas cores. Agora tem 30 opções, né? Eu tô apaixonada por todas, Rafa. Eu também, mas eu já escolhi minha preferida. Essa aqui, seu vá. Eu também, uma é romântica. Então, agora é só escolher a sua. Eu também, uma é romântica. Tá realmente incrível essa coleção de esmalte da Juliana Paz. E, ó, muito obrigada pelo carinho, pela exclusiva reportagem que você deu pra gente, ó. Ela deve estar assistindo a gente, né, Rafa? Um beijo, Ju. É verdade. Um beijo, Ju. Muito obrigada. Foi muito bacana, né? Participar desse almoço, conhecer melhor a coleção e também poder entrevistá-la, que ela é um amor de pessoa. E agora, ó, acabou por aí. Chegou uma parte, tá todo mundo ansiosíssimo. É verdade. A hora do nosso sorteio dos três esmaltes de Juliana Paz. Nós prometemos durante a semana que íamos sortear este kitzinho com três esmaltes da coleção nova da Juliana. E já sorteamos, já conferimos as regras. A pessoa cumpriu com todas as regras do sorteio. Então, a ganhadora foi a Solange Oliveira. Nós vamos entrar em contato através do e-mail pra pegar os dados e poder enviar esse kit maravilhoso pra você, Solange. Parabéns, Solange. Arrase com as cores novas de esmalte. Ju, vamos voltar. Qual que é o papel da astrologia? A astrologia, ela posiciona, além de ela ser um excelente método de autoconhecimento, porque por mais que a gente saiba, o ser humano, ele tem uma... a saiba a respeito de nós mesmos, o ser humano tem uma tendência a fazer uma imagem muito distorcida de si próprio. Se alguém pedir pra gente se autodescrever, nós vamos nos descrever totalmente diferente do que aquela pessoa com quem a gente convive nos descreveria. Então, a gente vai, a gente tem essa capacidade. Então, como a gente tem uma dificuldade de olhar pra dentro de nós mesmos, a astrologia ajuda muito a gente ter essa visão a respeito de nós mesmos. Então, eu posso encarar a astrologia como autoajuda? Autoconhecimento. Autoconhecimento. É. Porque ela não... A não ser que você estude a astrologia, que seria o ideal, todo mundo promessa ter uma noção básica de astrologia. Antigamente, se tinha astrologia. Inclusive, há pouco, até o século retrasado, havia medicina, a faculdade de medicina árabe incluía astrologia como uma das matérias. Era astrologia médica, né? Então, todo mundo tinha uma certa noção sobre astrologia. Eles não usavam esse tipo de astrologia que a gente usa. Era um outro tipo, mas era utilizado também. Então, o ideal era de todo mundo saber um pouquinho. Aí sim, seria uma autoajuda. E a astrologia, ela também ajuda a pessoa... É importante a pessoa ter conhecimento de como está o ano dela, astrológico. Até mesmo pra ela tomar algumas decisões, saber... Ter um norte, assim, mais... Sim, é um ideal. Pra que caminho seguir? A astrologia também ajuda nisso. Nesse tipo de ajuda, sim. Porque, por exemplo, não existe as épocas boas pra se plantar milho, época boa pra plantar orquídea. Existe, não existe? Sim. Então, tudo isso era muito baseado no posicionamento dos astros antigamente. A agricultura se baseava muito, muito extremamente nisso. Então, o que que é possível? Se você não plantar o milho na determinada época, não vai nascer. Mas o céu vai estar bom naquele determinado momento pra que você faça aquilo. E isso acontece com cada pessoa também. O micro... Nós somos o microcosmo. O micro imita o macro. Assim como é bom para o mundo, ele ressoa também sobre nós. Por isso é importante você fazer o estudo particular de cada pessoa, né? É muito importante fazer. Pelo menos uma vez na vida, você fazer... Eu já estou convencida, eu quero fazer o meu. Você pode colaborar com os astros, né? Pode ter uma força extra. É, se você sabe que caminho seguir, fica tudo muito mais fácil, né? É possível mudar o texto que os astros reservam pra nós? Sim. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Se aquele determinado momento não for favorável pra você, é uma escolha sua, tá por aquilo ou não. Tudo é uma questão de escolha. A gente pode usar o universo como um aliado de peso, né? A nosso favor. O inimigo de peso também. O inimigo de peso, tem que saber usar. Sim, tem que usar. Falando em mapa astral, vamos conferir o mapa astral das internautas? Estou super curiosa. Nós escolhemos quatro internautas, né, Nath? Que são bastante participativas nas nossas redes sociais. Pra aproveitar, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram, arroba Ter Estilo. E a fanpage Ter Estilo. Ao TV. Então, quem não segue ainda nossas redes sociais, corre pra lá. Porque, assim como a gente teve o sorteio agora, terão outros sorteios. E também outras participações como essa. Tem muita coisa, né, Rafa? Tem sorteio, tem dica, mapa astral. Então, quem não segue, não curte a gente. Tá perdendo. Tá perdendo muita coisa legal. Quem é a primeira sortuda que a gente vai responder a dúvida dela? Tem a Maria Elenice? Maria Elenice? Qual foi a dúvida da Maria Elenice? A Maria Elenice perguntou, ela nasceu no dia 7 de abril de 75, meio de 12 em São Paulo. E ela perguntou o ascendente e sobre os planos pro futuro em relação ao trabalho dela. O ascendente dela é câncer. Ela tem o sol em ares, ascendente em câncer e a lua em aquário. O que que ela é? Uma pessoa de atitude. Ela é muito protetora, provavelmente. E os planos dela devem estar totalmente vinculados a escolhas futuras, a projeção do futuro profissional, justamente pra proporcionar uma melhor convivência, uma melhor harmonia nos dias dela. Essa é a maior preocupação dela. Esse ano pra ela é um ano de grandes mudanças profissionais, Elenice. Então, provavelmente você tá querendo mudar tudo, fazer tudo diferente. E o astral tá conspirando muito pra você. O problema, sim, ela só não pode ter medo. O medo vai te impedir de tudo. Então, tenha coragem, insista. É muito importante você insistir nas coisas. Não parar na metade do caminho. Seguir em frente até o final. Com tudo que você iniciar. E se precisar mudar, mude. Mas mude com segurança. Animadora essa previsão da... O ascendente, né? Ele é tão forte quanto o signo? Não, são diferentes. O sol é a nossa personalidade. A lua são os nossos sentimentos, nossas emoções. É muito importante. O ciclo da lua não leva... não chega a levar três dias. Então, a lua tem uma influência muito grande. Onde tiver a lua no seu mapa natal, constantemente ele vai fazer você reviver... E isso é o que se define com o horário do nascimento, é isso? É com... não, é com o dia do nascimento. Ah, com o dia. E o horário, ele influencia em que exatamente? Com o ascendente e às vezes o posicionamento da lua também. Porque a lua se movimenta mais, né? Ela acompanha mais... e o sol se movimenta menos que a lua. E qual é a influência do ascendente nas características da pessoa? O ascendente dá as suas características físicas, né? As suas reações. Então, tem muito a ver com a sua visibilidade. É muito as suas características do seu posicionamento. Não social, pessoal. Social é o seu meio do céu. É como você se apresenta para as pessoas. É esse signo que está bem no meio aqui. Então, é... Muito interessante. No mapa astral... Quanto mais você souber da lua, mais você volta para o seu sol. Mais você se encontra no seu eixo para ser quem você realmente é. No mapa astral, posso prever os meus sonhos, os meus medos? Pode. Prever, não. Mas você pode identificar e trabalhar aquilo, né? Tanto em favor dos seus sonhos, quanto combater os seus medos. Pode ser, porque às vezes o medo é totalmente infundado. Tem pessoas que têm uma imagem totalmente distorcida de si próprio. Sim, o mapa astral pode mudar tudo aquilo. Tem um mapa astral, um aliado muito forte, né? Muito, muito forte. Eu já tive arianas super tímidas, porque elas achavam que tudo que elas fizessem... Arianas, que são de atitude, porque elas achavam que tudo que elas fizessem ia dar errado. É uma perspectiva totalmente errada. A gente não tem como prever, a gente tem que tentar, né? Então, elas conseguiram resgatar a atitude. Que caminhos fazer para chegar onde... Eu acho que o mapa astral, ele te dá um apoio, né? Uma segurança de que você está fazendo a coisa certa, que você pode seguir em frente. Sim. Isso é super importante. Até mesmo para vencer o medo. Todas essas coisas que você falou já hoje. Sim. Ele é um ótimo caminho, né? Para deixar o atrevimento aí para enfrentar a vida. É, te ajudar a encontrar o seu norte. E também mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio. Porque você se conhecendo mais, você vai ter mais equilíbrio naturalmente. Sim, mais equilíbrio. Porque tem muito esses pontos de desequilíbrio. Tudo existe... Os polos são negativos e positivos. Todo mundo tem suas características positivas e negativas. Você precisa encontrar o meio daquela polaridade. Ju, é verdade aquela história de que os opostos se atraem? Ou é apenas um ditado? Não, os opostos se atraem, mas também... Mas em que sentido, assim, os opostos... Porque as pessoas utilizam essa frase de forma... Banalizaram demais, né? Em que sentido realmente os opostos se atraem? Nas características... Sim, é o polo negativo e o positivo. É como um imã, né? Existem signos positivos e negativos. Determinadas características do mapa, por exemplo, é homem, questão homem e mulher. Se a mulher tem uma Vênus em determinado signo e o homem tem o Marte totalmente oposto àquele determinado signo, eles vão se ver e vai causar, na hora, aquilo vai causar uma reação. Toda pessoa tem uma influência e uma reação sobre você. É como química. Os opostos se atraem, por exemplo, a lua no ascendente de uma pessoa. Você vai conhecer a pessoa e você vai sentir como se a pessoa fosse a sua família naquele momento. Então, é aquele negócio, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. É os ácidos. São os ácidos. Posicionamento dos ácidos vai causar. Gera uma química, gera uma reação. É automático. E também tem aquela pessoa que você fala, meu sangue não bate, né? Também pode ter a ver com os ácidos. Pode ter a ver com os ácidos também. Só que é tudo uma questão de harmonizar. Existe um mapa que é de pessoas, não é só para relacionamento afetivo, para amizade também. Exatamente, para amizade. Sempre tem aquela pessoa que você fala, não sei o que acontece, ela nunca me fez nada, mas não dá. Meu sangue não bate. É. Mas se você fizer o mapa, a sinastria, que você é aquela pessoa, você vai encontrar qual é o ponto que incomoda você. Se você trabalhar aquilo, vocês podem se dar bem dali por diante. Entendi. Então, a astrologia, ela te permite trabalhar também esse tipo de coisa. Também os relacionamentos. E o que também é muito importante, porque eu falo que a maior dificuldade da vida é você aprender a se relacionar com as pessoas. Sim. Tanto na área profissional, pessoal, é muito difícil você conviver com pessoas diferentes e esse é o seu maior desafio, né? Então, a astrologia também te ajuda nisso. Também. Te ajuda em relação aos relacionamentos. Então, no modo geral, ela te traz mais harmonia na sua vida, né? Eu trabalho muito com pais e filhos, né? Famílias. É muito importante também. Às vezes a mãe não consegue compreender o filho. Já teve casos de crianças diagnosticadas de hiperatividade. Mas não, às vezes era cobrança excessiva dos pais. Falando... A partir do momento que o filho tomou, a mãe tomou conhecimento daquilo, ela mudou o posicionamento dela e o filho... Ela identifica onde que estava o problema, né? Sim. Era uma relação familiar, né? É, então é muito, realmente muito importante. Pode resolver muitas coisinhas que atrapalham muito no dia a dia. Exatamente. Falando em detalhes, eu quero saber a pergunta de outra internauta nossa. Vamos, então, passar para a Tamires. A Tamires, ela nasceu no dia 27 de junho de 2000, às 11h20. E perguntou se o próximo relacionamento dela daria certo. Mas o que é dar certo um relacionamento para uma menina de 14 anos? Ainda é muito relativo, né? Muito novinha ainda. O que eu vejo aqui, ela é uma canceriana com ascendente em virgem e tem a lua em todo. Então, ela é uma pessoa mais reservada, mas ela é uma pessoa bem, como se diz, sociável. Ela se dá bem com todos os signos. Ela tem bons aspectos na Vênus que rege os relacionamentos e na Lua. Então, o que acontece? Ela tem um comportamento amoroso, receptivo. Dificilmente um relacionamento vai dar errado, né? Pode ter dado agora por causa das relações. Ela exige muita segurança das relações. Tanto amizade, família, tudo. Mas dar certo vai dar certo, porque ela é uma pessoa naturalmente afetiva. Agora, se é para casar, aí é muito cedo. Está muito novinha. É possível numa pastral prever que a pessoa vai entrar na sua vida esse ano? Vai encontrar o amor? É possível. É possível você ver... É que nem... Como eu falei antes. Você vai estar aberta para relacionamentos em determinadas épocas do ano. Quando é muito forte, é quase inevitável. Agora, aí é a opção sua você continuar com a pessoa ou não, ficar com aquela pessoa ou não. É uma opção. A palavra final é sua, né? A palavra final é sua. Você tem que ter o autodomínio para controlar a sua vida. A sua logística te ajuda a isso, mas não te determina. Se você deixar rolar, você que faz o destino. Sim, a gente tem que ser dono do nosso próprio destino. A astrologia tem que ser um aliado para você ser dono do seu destino. Tchul, eu conheço algumas pessoas que não saem de casa de manhã sem dar uma olhadinha no horóscopo do dia, que cor que ela tem que usar de roupa, esses tipos de dicas. O que isso pode ajudar, influenciar no dia da pessoa, por exemplo? Tem horóscopos que são extremamente sérios. São sérios, são feitos por astrólogos, são feitos por pessoas que realmente estudaram e têm credibilidade. Tem horóscopos que não. São feitos por pessoas não idôneas. Então, o principal, o primeiro passo é saber quem fez aquele horóscopo. É escolher bem quem foi o profissional. Isso. Primeiro, ver se foi feito por um astrólogo de verdade. Se aquela pessoa existe, se ela realmente é um astrólogo. Depois, realmente, os horóscopos são feitos de acordo com o posicionamento dos astros em relação ao sol da pessoa. Ao sol do momento. Você tem o sol em câncer, a Nath tem o sol em touro, né? Então, o posicionamento dos astros, em geral, vai fazer uma determinada configuração em relação ao sol de vocês. Mas é muito generalizado. Às vezes vai dar certo, dependendo da interpretação do horóscopo. Mas não custa dar uma olhada na diquinha de manhã, né? Antes de sair de casa. Ah, como você falou aqui, de número, cor da sorte. Isso é um mito da astrologia? Existe número da sorte, cor? Não, não existe pela astrologia isso. Tem um mito. Existe uma certa, uma referência, muitos astrólogos fazem esse estudo, por exemplo, no estudo de pedras. Relacionam a pedra ao elemento. E eu acho que esse estudo é feito, essa associação é feita através das características? Sim, através das características. Tem a ver sim, mas não é um estudo padrão das... Não faz parte da astrologia. Não, a astrologia como ciência não. Tem as associações. Eu acredito fielmente nisso, mas não é algo que seja atrelado à astrologia de maneira... É feito de maneira oculta, esotérica. As pessoas acabam juntando... Sim, não científica. Não científica, não é algo... É algo pelas características, né? É a sensibilidade. Aí nós vamos para um outro que não é da exatidão, é da... Por exemplo, na opinião de muitos astrólogos, o quartzo rosa é o regente de um determinado signo. Outros astrólogos vão entender como se fossem anetistas. Então é muito relativo. É de interpretação, né? É, o ideal é você usar aquela pedra, aquele metal e ver se aquilo é adequado para você. Se tem energia sobre você. É uma coisa mais pessoal e é muito energético. Eu acredito também, tenho muita felicidade, mas é muito energético. Não é tão associado à astrologia. É muito... Você não pode ter aquilo como uma verdade... É um estudo, uma ciência. Não é tão científico, né? É mais relativo. Não é porque um astrólogo está falando que o outro está mentindo, entendeu? É... Vai muito da identificação de cada... Então quando você pega e usa a sua intuição? Você usa no seu trabalho a sua intuição, acredita bastante? Sensibilidade. É, intuição. Sim, uso bastante. Mas não muito atrelado à astrologia. A astrologia, ela é técnica, ela é aquilo. Se você falar comigo que estudei astrologia, eu vou te falar determinadas coisas, outro astrólogo não vai fugir muito daquilo. A astrologia, ela se baseia no movimento dos astros. No movimento dos astros. Eu posso pensar que tem um relógio gigante lá em cima e a gente está sincronizado com ele? Sim, é bem isso mesmo, exatamente isso. Uma visão muito bonita, mas é exatamente isso. Então a astrologia coloca a sincronia com esse grande relógio, os astros. Sim. E tudo isso tem a ver com você encontrar um equilíbrio para a sua vida, né? Exatamente. E qual foi a nossa próxima leitora? O que ela quis saber? A nossa próxima é a Fabiola. Ela perguntou... Fabiola nasceu no dia 26 de agosto de 98 e perguntou que signo combina com ela. Então depende muito do mapa. E a gente cai dentro daquela outra situação da sinastria, da combinação dos mapas. Mas ela é uma virginiana com ascendente escorpião, lua em Libra e tem muitos planetas também em signos do alimento fogo. Então o que acontece? A Tamiris tem uma sociabilidade muito grande, ela é muito sociável. Ela se destaca no meio das pessoas, ela é afável, sem querer ela chama atenção. Então ela combina de muitas e muitas formas, de diferentes formas com diferentes pessoas. No amor, ela pode ter preferência por pessoas que chamem mais atenção, que se destaquem, automaticamente chama atenção dela. Para amizades, ela gosta de pessoas mais coerentes, mais equilibradas, que andem com ela, que sejam companheiras. Então depende muito. Na família, ela não gosta de ser muito presa, ela vai ter uma afinidade maior com pessoas que dão maior liberdade para ela, que apoiam a mente dela, o que ela quer fazer, os planos para os projetos do futuro. Então ela se dá bem com diversos tipos de pessoas diferentes, mas cada uma em seu estado. Existe isso do signo não combinar com o outro? Conheci uma pessoa hoje, já não, meu signo não combina. Eu conheço gente que, antes de perguntar o nome, pergunta que signo que você é. Não tem como saber. Eu acho que isso é muito relativo, existem casos e casos. Casos e casos. Por exemplo, tem pessoas que são do signo de virgem, mas ela tem uma oposição total no mapa aos signos de terra. Então o que vai acontecer? Ela vai se dar menos com o signo dela mesma e mais com, por exemplo, o signo de peixes, que seriam opostos, se dariam muito bem, mas aí ela tem uma identificação com os librianos, que em princípio dariam, não dá para saber, só com a sinastria mesmo para saber isso. Isso seria preconceituoso até, né? A gente achar que não se dá bem com determinado signo. Seria generalizar demais, né? Seria generalizar demais. E nós temos mais uma leitora, é isso? Temos mais uma leitora, que é a Juliana Moraes, que perguntou qual o ascendente dela. Ela nasceu em 10 de fevereiro de 85, às 14h30 em São Paulo também. O ascendente é gêmeo, seu ascendente é gêmeo, Juliana. E você tem a lua em escorpião. Você é uma pessoa muito, extremamente profunda nas coisas que você faz. Faz com muita paixão, muita dedicação, se aprofunda realmente. Então você até fica difícil, às vezes, você abandonar alguns hábitos, algumas coisas, justamente por essa profundidade, por essa intensidade que você se dá. Mas tudo mentalmente, tudo intelectualmente, tem que ter uma razoabilidade muito grande para isso. Na maioria das coisas, é mais relacionado à profissão e trabalho. Sensibilidade, sentimentos, é tudo muito racional. Porque é uma aquariana com um ascendente em gêmeos. Então ela é altamente, é muito emotiva, mas é altamente racional. Pensa muito antes de fazer, de dar um passo comunicativo, inteligentíssimo. Olha quantas qualidades, quantas coisas ela consegue ver só com mapa astral. Sem conhecer, ela não conhece nunca. E quanto mais a gente conversa com ela, a gente vê que tem muito mais ainda. Mas a gente quer mapa astral. Muito, eu vou saber. Falando em coisa boa, hoje o teristilo tem duas estrelas. A gente vai ter mais uma grande estrela no teristilo. Que é a linda, maravilhosa, Cláudia Ryan. E a Ju falou aqui sobre profissionais que não são tão sérios, que até na parte da astrologia, também na parte de espiritualidade, também tem muito isso. Pessoas que utilizam de um dom, ou até mesmo de um estudo como astrologia, para tirar vantagem sobre os outros. E a atriz Cláudia Ryan, hoje faz um papel na novela autoastral, que é exatamente isso. É a Samanta Paranormal. E ela utiliza de um dom que até ela não tem nela. Utiliza daquilo de uma forma para tirar vantagem totalmente. Para não achar, né? Exatamente. E nós encontramos com a Cláudia Ryan. E ela contou para a gente qual que é o estilo da personagem dela, que a gente vai conferir agora. É uma personagem que é uma vilã, né? Mas ela subverte a vilania através do humor. A pessoa não faz um sucesso danado. As pessoas amam ela. E ela é péssima, na verdade. Péssimo o caráter. E só que ela é muito divertida. É uma doida. Adorável. E eu acho que, em termos de moda, ela é uma mistura. Né? Eu nem acho ela elegante. Eu acho ela quase cafona. Né? Mas é de propósito que a gente faz essas misturas todas, onde ela usa o mundo nela, né? Ela tem referências da Índia, ela tem referências do Marrocos, ela tem referências de árabes. Ela tem todo o misticismo nela, ali, né? Aqueles cristais enormes. Então, eu acho que o trabalho do figurino foi justamente mostrar essa mistura que ela é. É uma mistura que nem sempre é tão de bom gosto. Mas eu acho que faz parte. Essa iona tem uma coisa se enganada, que eu acho que tem a ver com o misticismo dela, com a paranormalidade dela e tal. E uma cara de que sou rica, mesmo estando decadente. Né? Então, acho que essa mistura toda. Eu acho que influenciam tudo. Eu adoro, eu adoro usar o anelzinho de unha que eu uso. Os anéis são um sucesso. O batom é um sucesso. Enfim, o esmalte é um dos que, na verdade, é o Sexy Love, que é um dos esmaltes que a gente tem na coleção. E a Jan, ela, antes, há seis meses atrás, quando a gente começou a olhar os vermelhos e tudo, eu pedi para ela desenvolver esse Sexy Love, que na verdade é o carro-chefe da coleção. E eu comecei a usar com essa unha meia-lua, que eu uso na personagem. Nós conferimos aí qual o estilo da personagem da Cláudia Raia na atual novela. E também a Cláudia lançou uma linha maravilhosa de esmaltes, né, Ná? Que a gente pode conferir. Falando, em energia boa, em gente do Zé, a Cláudia Raia... Eu preciso fazer... Deixar a espinção para ela. É um ser humano espetacular, tem uma alma linda. Um beijo, Cláudia. Obrigada pelo carinho que você sempre tem com a gente. Exatamente. Ela é maravilhosa. Ter esse estilo, ela é fã da Cláudia Raia. É isso mesmo. Ela que exama energia, assim, né, que é impossível não perceber. Incrível. Cláudia Raia, mano. Falando em mulher, quando a mulher vai, toda mulher acha que deve ir lá, Ju, 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 me ajuda aqui no coração. É a pergunta número um das mulheres querem saber de amor, de coração. Antigamente era, agora é mais profissional. Eu vinha falar isso, você percebeu as perguntas. Todo mundo quer saber de profissional. Mudou um pouco a nossa cultura. Eu acho que também pela mudança da função, da mulher, assim, na sociedade, né? Antes a mulher se preocupava mais com relacionamentos, não ia tanto, claro, não generalizando, mas hoje a mulher tem uma função mais importante no mercado de trabalho do que tinha em outros momentos, né? Acho que também muito em função disso. É verdade. Antigamente era mais relacionamento, família, hoje em dia não. Hoje em dia é mais profissional, é parte relacionada a estudos, é mais assim. Principalmente as meninas mais jovens. As mais jovens? É. Por que as pessoas têm tanta curiosidade em saber um pouco a respeito do futuro? Eu acredito que é para diminuir. Até a astrologia também tem essa função. Diminui a ansiedade. Diminui a ansiedade. É muito bom. Então, para mim vai ser muito importante, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. É, é muito bom. Diminui muita ansiedade. O autoconhecimento diminui a ansiedade, né? E você criar perspectivas é uma maneira de se organizar também, né? É uma auto-organização. Porque você pode planejar. É um meio de você planejar um pouco a sua vida. E saber para onde direcionar mais suas forças naquele momento, né? Não perder tempo, digamos. Não perder tempo, não perder foco. Ajuda bastante. Ajuda muito. É um trabalho muito bonito. É uma missão, né? Você está ali encaminhando as pessoas, ajudando. Quando você descobriu essa vocação? Eu acho que eu nasci querendo isso mesmo. Eu já muito pequenininha, eu era interessada, né? Por espiritualidade. Apesar da minha família ser evangélica, né? A maioria, então. Mas eu já me posicionava por outras curiosidades. Eu queria saber do lado espiritual, o que existia fora. Aí eu começava, eu era apaixonada pelos astros mesmo, por astrologia, por cromancia, tarô, tudo. Tudo que era relacionado às ciências esotéricas me interessava muito. Mas a astrologia me chamou a atenção porque ela independe da energia da outra pessoa. Você pode ajudá-la independente do momento que ela está. Se ela estiver muito nervosa no momento, passando por uma situação terrível. Isso não vai alterar. Não vai alterar em nada o mapa natal dela. Ju, você acha que ainda existe um preconceito com a astrologia? Existe muita gente ainda que não acredita nos resultados? Mesmo sendo um estudo científico, ainda existe esse preconceito? Eu não sei dizer se é um preconceito. Mas confiança, né? É como a matemática, como a área. Independente da pessoa acreditar, ela vai continuar existindo. E é uma coisa comprovada, né? Exatamente. É científica. Você acha que isso... É comprovada? Eu acredito que seja. Se você for fazer aqueles estudos científicos de comprovação, não vai existir. Mas existem muitos pesquisadores. Até porque é uma coisa que se calcula, né? É uma ciência. É uma ciência. É muito mais fácil. Eu acredito que seja uma ciência. Nem todos vêm como uma ciência, a astrologia, né? Mas a astrologia se acaba sendo. Você acha que essa desconfiança tem a ver com essa banalização dos profissionais? Tem muita gente que não é um profissional da astrologia e se mete ao falar do assunto, tapeia as pessoas. Você acha que isso também se deve... essa desconfiança se deve a isso? Sim, eu acho que o ideal é a pessoa estudar de maneira crédula. Não achar que estudou. Assim, o autoestudo é muito importante. Eu mesma fui autodidata, mas eu passei por uma prova, assim, pela ABA, pela Associação Brasileira dos Astrólogos, pra eu entender que eu sabia. Depois disso, eu fiz diversos cursos também. Então, faça o curso. Não acha que sabe, né? A pessoa achar que sabe é... E tudo isso... Até porque é um assunto muito delicado. Você está deixando uma parte muito delicada da vida de alguém. E isso influência... Diz diretamente a sua credibilidade, né? Você constrói com a sua carreira a sua credibilidade e a pessoa vai confiando, vai acreditando mais, né? Isso. Até mesmo quem tinha aquela desconfiança vai... A gente está vivendo uma época que as pessoas estão buscando mais fortalecimento espiritual. E algumas pessoas também ligam muito a astrologia com a espiritualidade, com religião. Não existe isso. A astrologia, ela é... Tem mais a ver com autoconhecimento. Ela é como acupuntura, como outros métodos, como o reiki. Uma terapia alternativa tem uma ligação. É uma terapia alternativa. Às vezes as pessoas confundem muito o tarô com a astrologia. São métodos, são todos muito crédulos, muito crédulos. O tarô também é muito crédulo. Mas são métodos totalmente diferentes. A gente acabou de vir aí do carnaval. A gente tem uns looks para conferir. Teres tiros selecionou os melhores do carnaval. Vamos conferir? Que ganha a nossa chave de ouro. A nossa musa, a Ivete Sandalo. A Ivete, que acho que não tem nem o que falar, né? A gente chamou muita atenção nesse carnaval, né? Foi muito comentado o... A rainha do carnaval. Não só os looks, como também alguns acontecimentos dela durante o carnaval. Tinha um casal brigando durante o trio elétrico dela. Ela parou o show para fazer com que o casal se entendesse. Uma pessoa também tem uma energia contagionante. Uma alma iluminada. Uma personalidade muito forte. Uma alma iluminada. A Cláudia Leite. A minha musa. Olha a minha musa. A Fadora Cláudia Leite também. A Cláudia é assim, né? Ou ama ou odeia. Eu fico impressionada como tem gente que critica ela. Eu acho ela perfeita, maravilhosa, rasa. Quanto aos looks dela, ela estava super carnaval, fantasiada, mas ela estava sexy. Ela conseguiu levar a elegância para o trio, mesmo fantasiada. Exatamente. Ela tem feito isso, né? Todas as aparições dela ultimamente têm sido carregadas de bastante estilo, personalidade. Com certeza. Pode, a Leite é... A Leite é rosa. A Leite é rosa. Adorei esse segundo look dela. Ela usou bastante, né? Que ela, inclusive, apareceu esse carnaval com corpo, né? A barriga dela se preparou bastante. A outra musa é de vermelho, mal suspeita, mas achei também, gostei de todos os looks dela. Tá bem carnavalesco, né? Assim. E a Mércule, que vai ser eterna, rainha, né? Tem a cara do carnaval, né? A cara do carnaval. Com a idade dela, que ela não é tão novinha, tá... Aí a gente tem um pouquinho dos camarotes também, a blogueia, a taça-naves. Olha que maravilha. Olha o que é possível fazer com um abadá. É um abadá, olha o que ela transformou o abadá, um vestido maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem uma festa com ele. É verdade. Ela, de novo, é bom, ela... Outro abadá, né? Um abadá. É, ela tava no carnaval de Salvador, né? E exibiu aí, cada dia, um abadá diferente. Que não era nem um abadá, né? Ela conseguiu dar uma cara. Exatamente. A gente, pessoal que frequenta os shows, assim, que tem abadá, geralmente fica muito amarrado, né? Sem saber o que fazer com aquela peça. Ela conseguiu já sofisticado com um abadá. Só outra comida do carnaval. A minha medalha de ouro, troféu, vai tratar. Acho que ela conseguiu. Ah, com certeza. Essa agressata. Também é um abadá, né? Tem um abadá. Do camarote. É, eu acho que essa história de abadá já não é mais um abadá, né? Elas transformam numa peça totalmente diferente. Então, assim, beijo pra todas. Estavam todas lindas. Arrasaram. Exatamente. Ju, quem quiser fazer o mapa astral? Como é que faz? Você quer deixar seu contato? Quero, quer deixar. É julianaaracaki, tudo junto. Arroba hotmail.com O telefone 9-7287-1988 E pode me contatar pelo Skype. Juliana.aracaki Porque a gente viu que, assim, quem tá à procura de se conhecer um pouco mais, é uma ferramenta muito importante de astrologia. E tem que aproveitar que o ano tá começando. Ainda estamos em fevereiro. Ainda dá pra saber o que fazer direitinho aí durante o ano. O que que tá mais favorável pra você. Então, eu já tô super curiosa pra fazer o meu mapa. Rafa, em ano, ano que tá começando. Ju, qual que é a sua previsão, assim, o que você acha desse ano de 2015? Esse ano é ano de Marte. Na verdade, o ano astrológico começa em março. Não começa agora, né? Ele começa quando o Ares se inicia. Quando começa também a nova estação, né? Esse ano, por ser ano de Ares, é um ano de mais ação, mais atitude. O ano da cabra, no horóscopo chinês, o ano da cabra pro horóscopo chinês é um ano de maior tranquilidade, não muita sorte. As coisas que são mais difíceis de acontecer. Pra astrologia ocidental, é o ano de Marte. O ano de Marte é de muita ação. Mas também, dependendo, pode ter muita reação, mais reação. Os temperamentos instintivos. Então, o que que acontece também? Surge muita agressividade, muitos problemas relacionados a trânsito, a organização relacionada a trânsito. O trabalho fica mais favorecido, mas também tem essa questão de hostilidade, de exigência, correria. Tudo muito, muito assim, mais dinâmico. Exige mais ação e menos pensamento. Quem se valorizar mais pela ação vai ter um ano melhor. Então, a palavra do ano é atitude, é isso? A atitude, exatamente. E eu acredito que 2015 é o ano. Já comecei 2015 meditando que vai ser o melhor ano da vida de todo mundo. Mas economiza em água. Porque ano de Marte é ano de seca, chove pouco. Exatamente. Ju, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Pelo seu conhecimento, pela sua energia. Eu tenho certeza que quem está em casa recebeu o porco da sua energia e vai começar aí, o ano agora, muito melhor. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Foi um prazer. Rafa, adorei, adorei conhecer um pouco mais sobre essa ciência. Achei muito interessante. Porque a gente não imagina que é uma coisa tão profunda. E quanto mais a gente conversa aquilo que eu falei, dá vontade de saber mais e mais. Porque a gente percebe que tem muita, muita informação legal que você pode tirar da astrologia. Adorei, Ju. Obrigada por ter vindo. E a gente vai conversar porque eu quero saber do meu mapa. Um beijo pra todo mundo. Eu já estou com saudade de todos vocês. Uma hora passa rápido. Então, ó, segue a gente na rede social que a gente está lá direto, conversando, colocando dicas, sorteio. Arroba Ter Estilo no Instagram e nosso Facebook Ter Estilo ao TV. Eu adorei sua companhia. Muito obrigada. Quinta-feira que vem tem mais ao vivo às 15 horas. Um beijo. Até quinta. Tchau, tchau.